salve galera muito bom dia começando mais um vídeo aqui no canal estou em linhares espírito santo e olha só dormi dentro de um busão dentro de um ônibus lembra o filme na natureza selvagem olha então tive a oportunidade de dormir dentro do ônibus uma coisa nova armei a rede guardei a bicicleta na borracharia ali o rapaz muito gente fina o ônibus está a manutenção né para fazer o motor então não tive problema nenhum é o rapaz da borracharia conhece o dono tudinho me liberou aqui e cá estou eu no posto de gasolina na saída da cidade vou arrumar as coisas tomar café e pegar se pegar a estrada hoje talvez não ande muito né domingão tem um lugar que eu quero conhecer aí diz que é muito bonito talvez dê para acampar se der eu ficarei ali bora lá vem então olha só gente preparando meu café aqui dentro do ônibus mesmo né tá cedo para caramba a borracharia nem abriu ainda hoje é domingão né bem de boa ó temos dois pãozinhos doce preparei minha fórmula aqui que é leite Nescafé e todinho né e aqui embaixo estou esquentando a água já as coisas tá tudo arrumado já tudo ajeitado não tem barraca não tem nada para desmontar só tirei a rede daqui a pouco pega a bicicleta coloca as coisas nela e aí partiu e ao mostrar o ônibus aqui ó é o ônibus escolar cara agora que eu vi aqui tá parado aqui para manutenção né show de bola eu tinha opção de armar barraca e ficar nesse maré aqui ó show de bola também que é o do dono da borracharia né que tá aqui né podia dormir dentro ou o busão né acabei ficando com o busão mesmo e armei a rede lá dentro show né já estou na rodovia galera o br-101 em 8 e 49 nossa cordeira 5 e meia e enrolei esperei a borracharia abrir 8 horas e arrumei as coisas tá vinte e seis graus já gente e hoje vai esquentar vamos ver se consigo entrar nessa lagoa por um não que é bonito lá e esse vale a pena lá e show de bola bora lá e tava tão pensativo aqui que passei do local da entrada aqui do lago lago por um não é jupuru não é o nome agora tô voltando um pouquinho aí um quilômetro e pouquinho para entrar ali ó mostrar um pouquinho aqui ó tabela de preço o que que tem ali ó se alguém vier para cá já sabe como proceder é oito reais o adulto aqui ó acabei de entrar paguei oito pila dá pensar aí depois para almoçar que aqui não tem restaurante tem quiosque só que serve porção essas coisas daí tem um poço aos dois km daqui depois vou almoçar qualquer coisa eu volto aí ou deixa para almoçar mais tarde aproveita aqui olha o tamanho da lagoa gente tão vendo olha que linda lagoa massa é vocês não estão vendo ainda vou mostrar pera aí tem que virar a câmera os marcos e como é que eles vão ver agora sim olha cá o lago é grande é um dos maiores lagos é se eu não me engano aqui do brasil ou da américa é lago lago mesmo assim água parada que não tem rio nada assim abastecendo sei lá alguma coisa assim que eu ouvi falar mas diz que é um dos maiores que tem o lugar é bonito hein vamos ver os atrativos que tem ali você quer uma propriedade particular gente e daí por isso que eles cobram taxinha manutenção tudo aí ó mas é bem bonito estacionamento bem amplo vamos ver o que tem aqui de atrativo e vou deixar a liberdade aqui ó estão no espaço aqui que estão reformando né eu conversei com o seu luiz eu respondo um dos responsáveis que trabalha aqui né porque não tem problema deixar aqui não está tão mexendo e bora conhecer esse lugar então aí deixei a bike lá agora fazer uma pequena caminhada no mirante alto da bela vista tem um visual incrível lá em cima vamos ver a gente sei que essa noite foi incrível dormir dentro do busão só alegria e olha só realmente o lugar incrível em o lago é imenso aqui essa árvore que massa que legal o tronco dela não sei se apodreceu ela se regenerou mas é uma árvore bem grandona e é o visual é incrível né gente cara e é grande em é olhando aqui ó realmente aqui deve ter um pôr do sol incrível mesmo gente olha isso eu tô bem no alto aqui mas é lindo local aqui tem uma trilha que desce aqui deve de ir para a prainha embaixo algum lugar ali também tem outra prainha lá na frente lá mas é meio deserta lá deve ser propriedade particular é bonito local aqui esse mirante e é bem pertinho dá uns 500 metros 600 metros se você vier pra cá pra jupurnã né lagoa jupurnã não deixe de mim aqui no mirante ainda mais se for para ver o pôr do sol legal e é tudo asfaltado consegue chegar de carro aqui também quer dizer não sei se é permitido não sei se deixe mas que dá dá e aqui é interessante então tem assim para os bichos não passar né só que é bem estreitinho normalmente eu passo dos cara abrir a cerca aqui ó os arame para quem não consegue passar ali passa aqui ó esse é o estacionamento não sei se é estacionamento mas ali já tem a porteira já acaba eu vim daqui ó ó mostrar um pouquinho da praia aqui ó tem pessoal andando de jet ski aqui ó acho que dá para entrar na água de boa até dá sem ter o pessoal na água ali ó bom dia ó chegando na gruta aqui ó é uma gruta que foi feita na verdade tem uma imagem ali numa santa nossa senhora da Conceição entendi bonito gruta nossa senhora da Conceição ó legal o local aqui é bonito deixa eu mostrar bem a gruta aqui ó ó tá refletindo um pouco aí mas tá bom e essa imagem de cima aqui ó da lagoa na verdade eu pensei que fosse maior isso aqui é bem menor então assim o pessoal vem para cá geralmente passa o dia faz churrasco essas coisas passa o dia com a família aqui né e por incrível que pareça já conheço tudo eu ia entrar na água nem vou eu acho que eu vou para o poço está me dando fome já são 11 horas eu vou ver o que eu faço pode ver que ele tem uns tambores ali ó para fazer churrasco ali tem um lugar próprio para isso ó aqui tem outro aqui ó e tem uns barco aqui acho que ele é pescador tem rede tem tudinho aí diz que essa lagoa é a maior que tem de água doce né dá em torno de vinte e dois mil quilômetros é vinte e dois é vinte e dois quilômetros acho que dá pega três municípios bananal linhares e sorrento acho que é sorrento que é um distrito de linhares anexou a linhares também né é um troço assim mais um pouquinho mas tá a lagoa é bonito o local é bonito vale a pena passar com a família sei gente eu estou no posto aqui peguei a marmitex aqui é uma marmitex diferente cara diferente do que eu estou acostumado vou sentar aqui achei um banquinho aqui ó deixa eu mostrar o local aqui vim atrás aqui do lava jato não tem ninguém trabalhando hoje achei um banquinho ali uma mesinha vou comer aqui tava dizendo é uma marmitex diferente cara é uma marmitex é naquelas embalagens de zupor que eles dão um pedaço de bolo empanificador essas coisas tinha dois tamanhos o maior do menor eu achei o menor até pequeno mas eu peguei o menor dezoito reais só pra comer agora quando eu peguei ela veio pesada gente vou mostrar pra vocês aqui olha só ela veio nessa embalagem aqui ó só que ela veio pesada vamos ver o que tem aqui dentro deve ter ido tocado carne churrascaria já viu nossa senhora olha só gente ah não dou conta disso não gente comer carne até dizer chega a vantagem de pegar essa churrascaria beira de rodovia que é poço de caminhoneiro é isso que vem tudo pertado de carne é bem que eu não peguei a grande mas a gente bom ficava pra janta podia ter pego ficaria pra janta mas tá de boa vou comer aqui tô num poço da Shell já andei conversando com algumas pessoas pra ficar aí a área de pra ficar aqui tem bastante depois eu converso com o gerente do restaurante fica mais de boa pensei assim comigo já que eu tô aqui vamos pegar um garfo que parece fazer um suquinho né fiz um suquinho aqui ó de mamão com laranja peguei um garfo de verdade que eles me deram um garfinho de plástico né que boa partiu comer cara é muita carne tem maionese carne macarrão linguiça muita coisa vai dar trabalho pra não comer é gente acabei não dando conta deu muito trabalho ainda vou guardar pra noite também olha olha só aí eu vou pôr na marmitinha minha que eu já tenho fica boa noite e a noite só dá uma esquentadinha e já era fechou então veja aí quase encheu minha marmitinha minha marmitinha pequenininha mas quase deu cheio né deu boa e por que eu faço isso gente porque assim eu não gosto de ver muito desperdício de comida não gosto de desperdiçar comida evito o máximo inclusive eu tô com umas laranjas que tá amarga tá ruim mas eu vou chupar elas inclusive agora tá porque eu não gosto de jogar fora não porque a marmita é mais barata é mais em conta e eu não dou conta de comer uma marmita então eu sei que de noite eu vou comer às vezes como frio às vezes dou uma esquentadinha e de boa gente tá tranquilo tá em vez de eu gastar com alguma coisa pra comer à noite eu tenho essa comida aqui tá bom até na noite ela não vai estragar não bom dia galera tudo bem estamos aí começando mais um novo dia ontem depois do almoço não fiz mais nada almocei estiquei o isolante numa sombra bodeei fiquei a toa o dia inteiro conversando com o pessoal uma galera veio aqui tirar foto conversar comigo show de bola e hoje começamos no novo dia são 7h22 da manhã tá 20 graus eu fico apaixonado por essa temperatura agradável o tempo tá meio nublado ainda é cedo né mas a previsão é que abre o tempo e bora sentir o São Mateus não sei até onde que eu vou hoje mas só sei que vou gente já pegando a rodovia BR-101 e partiu e amanhecendo dia tá lindo gente só deixa eu ver pra atravessar aqui isso aí andar contra mão não dá tive uma noite agradável ninguém me incomodou fiz amizade com segurança tava sabendo fiquem fiquem em um local bem retirado do poço localzinho coberto bem de boa só alegria acabei de sair um pouquinho da rodovia aqui trocar uma ideia com vocês acabei de passar por Soretamo é que é uma eu acho que agora tá anexado faz parte de Linhares eu falei ontem né gravando uma lagoa que é Sorrento mas é Soretamo tô aqui na entrada numa fazenda saída pra um pouquinho da rodovia olha só o local bacana acho que é tudo pasto isso aí não sei manter o local fechado porque tem animais então deve ser pasto o tempo hoje tá agradável apesar de estar 23 graus agora que o sol tá querendo sair são 8 8 e 22 agora é ficasse assim hoje o dia inteiro tá bom mas acho que o sol vai sair é tá bom né já tô com 12 km não dá nenhuma hora de pedal ainda tá bem gostoso pedalar hoje beleza então só corrigindo é Soretamo nome da localidade aqui do distrito de Linhares partiu estou passando por uma área bem bonita bem plana e cara daria ótimos acampamentos aqui show de bola não sei parece que é uma reserva natural olha lá tudo planinho aqui no outro lado também só que é mais fechado aqui na perda da rodovia mas por dentro é tudo limpinho por baixo das árvores daria um bom acampamento ó aqui é a entrada da reserva eu vou vou dar uma olhada tem uma portaria na frente ali vou conversar ali especular ver como é que fumega o trem aí vai que dá pra visitar vai que dá pra visitar alguma coisa olha tudo gramadinho assim imagina acampar aqui pra dentro cara que sossego sai da rodovia e fica mais perto da natureza mais sossegado sem barulho ia ser show de bola tava conversando ali na portaria com a moça bem simpática a moça ela tava me explicando que isso aqui é uma reserva e é mantido pela Vale a Vale a grande empresa acho que é mineradora legal é preservada é mata ciliar da região mesmo aqui tá aberta a visitação das oito e meia às quatro de terça a domingo no caso hoje a segunda tá fechada e assim é só visitação da mata e algumas trilhas mesmo assim é só essa é tipo assim você vai visitar ali vai ver a mata tudinho ali volta tinha um restaurante antes e um hotel também né mas fechou então é só pra passar assim pra visitar conhecer mesmo e o mais curioso assim que eu vi uma plaquinha escrita assim acendo os faróis três metros depois tinha outra placa abaixo dos faróis não entendi mas tudo bem né ela falou o tamanho do C é bem grande a área aqui só que eu não lembro quanto que é quantos hectares é tá mas é bem grandona mesmo e é legal saber se essas empresas grandes mantêm local assim devia ter até mais locais preservados também né não sei se tem mas deve ter mas eu fico feliz de saber que tem empresas que pensam um pouco nisso aí talvez seja pra fazer um marketing um merchandising reduzir impostos não sei mas o importante é que tá preservado e que continue assim tá bom outra coisa que é proibido entrar com animais é proibido alimentar os animais que tem aqui e é proibido fazer fogueira normal né armário de reserva não pode fazer fogo em qualquer lugar que for fazer fogo fogueira tem que ter bastante cuidado seja lá em casa na chacra no sítio seja onde for se tem que ter bastante cuidado e onde não pode parque reservas é extremamente proibido a gente deve respeitar tá bom eu digo isso porque porque sim as vezes eu posso ficar num lugar e querer fazer uma fogueira mas eu tenho que saber o que eu tô fazendo e fazer com segurança tá e depois que usar apagar bem apagadinho pra não ter o risco de pegar fogo também tá bom saí um pouquinho da rodovia aqui parei num lugarzinho bem massa reflorestamento de eucalipto bastante eu vou parar pra comer aguentem levanta cedo eu saí muito cedo hoje tomei café bem cedo chega a 8h30 na viagem já tá com fome então vou fazer um lanchinho ali depois continuar a estrada outra coisa que eu vou fazer é mexer um pouquinho nesse banco eu não sei o que aconteceu parece que ele tá meio baixado eu tô escorregando aqui pra frente eu vou dar uma erguidinha aqui na frente dele e ver se melhora como eu tava só em morro subindo daí eu não sentia tanto porque tava mais inclinado como aqui é mais plano agora eu tô sentindo muito doendo muito minha virilha tudo ali daí eu vou dar uma regulada ali também bora comer bom temos uma laranja uma bolachinha um passatempo e um restinho e uma balinha de banana pra dar uma adocicada no final porque a laranja é meio amarga fechou é o que temos pra hoje gente comer essas coisinhas que eu vou deixando e acabo esquecendo essa bolacha já faz dias que tá aqui já tá até mole sabe deixa eu falar um negócio pra vocês andando nessa rodovia agora aqui eu tenho encontrado muito lixos pacota de bolacha plástico garrafa pet marmitinha é muito lixo mesmo gente isso é uma vergonha nos dias de hoje esses motoristas deviam ter mais consciência tá bom já tô na laranjinha já tô aqui isso aí eu dei a marguidinha eu acho que deu marguidinha mas é a última regulagem dele tomara que dê certo vamos ver como é que vai ficar vai Se inscreva no canal. É gente, não deu certo o banco, acabou descendo, cedeu, não aguentou ali, tão mais que não tem estourado. Vou tirar de volta, apertar ali e ver se consigo regular melhor. Foi só dar um reaperto no parafuso ali, mas eu tive que baixar outra vez ali a angulagem. O ângulo do banco ali não estava dando aquele jeito lá. Ia estar forçando muito aí estourar o parafuso ou espanar, sei lá. Eu deixei do jeito que estava, vamos lá, vamos ver até onde vai aí, qualquer coisa, depois nós vemos o que nós faz. Parei no posto agora aí, fazer mais um lanchinho. Então vamos atualizar. Tomei café da manhã, parei aquela hora lá, comei aquela bolachinha laranja. E agora fiz mais um mix para mim aí de neston, leite, mucilão de arroz. Fiz bem forte para mim aí. Três lanchinhos agora na parte da manhã. Três refeições. E daqui uns nove quilômetros eu vou parar para almoçar. Tem um posto. Vou pegar uma marmitona. Olha o café aí, gente. Hoje eu vou acampar no café, sabe que é hoje, hein? Será que é hoje que eu acampo no cafezal, gente? Vamos ver, vamos ver se... Hoje eu estou querendo fazer um campo e fora de posto. Talvez eu tenha uns postos para frente aí. Vou tomar um banho. Os banhos aqui é tudo gelado. Não tem... Não tem chuveiro quente, não. Vou tomar uns banhos ali. Vou tomar um banho, né? Talvez eu ache um lugarzinho no meio do mato para acampar hoje. Apesar que essa noite foi no meio do mato também, né? Mas foi atrás do posto. Olha só, passei no rio aqui, ó. Parei para dar uma... Uma olhada. Tem uma trilha aqui para baixo. Vamos ver onde que vai dar essa... Essa pequena trilha. Um rio bonito. Será que não daria boa pescar aqui, hein, gente? Ó, tem sinal de pesca. Massa o riozão, né? Ó, 101 passa ali em cima. Cara, eu estou carregando varinha de pesca. Tenho sagu ali e tudo. Mas ainda não parei para pescar, não. Tinha que achar um lugarzinho para pescar, né, cara? Só que eu queria um lugarzinho mais retirado. Um lugarzinho mais seguro, que não fosse próximo da rodovia. Porque aqui pode chegar muita gente de noite. Vai saber, né? E eu sei que tem pescador. Porque tem sinal de pescador aqui, de lugar que eles pescam, hein? Deixei a liberdade aqui em cima. Vou lá em cima na ponte da molhada, na rodovia ali. Ver como é que está. Olha aí, a liberdade vai ficar aí. E eu vou lá na rodovia. Tem duas bikes ali. Um casal está viajando. Só não sendo que eles estão. Mas as bikes estão ali. Eles estão em estilo bem roots. Eles estão viajando com bicicleta sem marcha. Doideira, né? Vamos ver se eu falo com eles, se eu achar eles. Ó, estou em cima da ponte aqui, ó. Vou mostrar o outro lado do rio aqui, que massa também. Ó, eu estou com o casal aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês ali. E eu estava falando agora em pescar, né? E eles, adivinha o que eles estão fazendo? Eles estão pescando. Eu estou aqui com o Matias e a Tamara. Oi, gente. Olha. Ele é da... Da Argentina, Córdoba. Ele é de Córdoba, Argentina e era do Uruguai. Da onde? Uruguai. Eu sou de Montevideo, Uruguai. Montevideo, Uruguai. Eles estão viajando aqui, cara. Bem roots. Eles saíram do Rio de Janeiro, começaram a viagem de bike. E detalhe. A bicicleta do Matias não tem marcha. A dela tem. E eles estão há um mês. Um mês e pouquinho na estrada. Sim, mais. Sim, mais de um mês e meio. Mais de um mês aí na estrada. E estão se virando. E eles estão pescando. Deixa eu mostrar a linha tua ali. Olha a linha dele. Ele falou que já pescou no mar, tudinho. Opa, licença. E eles estão no rio aqui. Olha o tamanho do anzol que ele vai pescar aqui, ó. E eu estava contando a história minha ali, que eu estava carregando a vara, os negócios e não estou usando, né? Então, o que acontece, Matias e Tamara? Se vocês quiserem, eu vou dar a vara, apresentear vocês com a vara e com os equipamentos que eu tenho ali, isca, tudinho, para vocês começarem a pescar. Porque eles gostam de pescar, eles fazem a própria comida também. E vai ser mais útil para eles do que para mim. Bora ver isso, então? Beleza. Olha, mostrar quem me acompanha sabe. Essa varinha está me acompanhando desde Curitiba. Era do Matoso lá. Dei, Matoso, aqui, ó. Como eu não usei, alguém vai usar, né? Então, eu vou doar para eles aqui, ó. Pescador. Ele é o pescador? Ele é. É. Já está preparado, tem a unzol, já tem a bolinha, tudinho. E já vou mostrar para vocês como usar ela, tá bom? Tá bom. E eu tenho a isca, tem uns negócios, já vou pegar para vocês também ali. Vai ser show. Valeu, vamos pescar, vamos pescar. Agora vocês vão pescar, hein? Isso aí. Vamos lá ver eles pescando lá. Vamos ver se eles vão pegar alguma coisa. Ah, já estão pescando os caras aí, ó. Puxa. Ah, eu acho que... E aí, segue a pescaria. Partiu a estrada novamente. Vamos ter o posto aí, falta pouco agora ali. Esse cara pescando aí. Daqui a pouco a gente se encontra no posto aí. Eles adoraram a vara aí, os equipamentos. Show de bola. Boa sorte para eles. Gratidão. Já almoçado, galera. Hoje não teve jeito. Eu achei o restaurante dos 25. Eu ia pegar uma marmita. 25. Pife livre. 25. Prato feito. Adivinha. Pois é, 25. E... Daí eu acabei almoçando mesmo ali. Nem quis pegar a marmita. E bora para frente. É... Vocês viram o casal ali? Matias e a Tamara. Eles iam pescar para fazer a mistura do almoço. Bacana, né? Eles tinham arroz, tinham... Tinha o café, açúcar, tinha tudo ali. Daí eles iam pescar, fazer a misturinha ali. E iam cozinhar na beira do rio ali. Isso eu acho massa, gente. Isso eu sei que é... A situação deles não é boa. Eles estavam contando ali. Estão trabalhando. Eles trabalham três dias na fazenda de café. Colheram 500 quilos de café, os dois. O rapaz pagou para eles 120 reais só, para os dois. Muito pouco, né? Então a situação deles não é muito boa. Mas... Falando de uma forma geral. Não desse requisito financeiro. É muito massa quando você tem uma... Uma companhia. E vocês fazem a sua própria comida. Estão na beira do rio de boa ali, cara. Então o negócio é outra vaide, né? Ah, e eu já tenho que pegar marmita. Eu já não me adapto muito bem fazendo comida, não. Mesmo porque eu prefiro comer um pouquinho melhor. Porque eu estou emagrecendo pra caramba. Já emagreci 8 quilos, gente. Desde que eu saí do Paraná. É muita coisa. Eu estou me cuidando aqui. Estou começando a ficar preocupado já com isso. Bom, tem um posto daqui 7km. Vou dar uma olhada ali. Eu já estou com 38. E tem outro daqui 22. Vamos ver o que eu vou fazer. Ó, cheguei num posto aqui, ó. Tem um pé de fruta, cara. Vamos ver que fruta que é essa aqui. Ó, está carregada. Alguém sabe o que é isso aqui? Olha aquele perchinho aqui, ó. Eu não sei o que é isso aqui, né? Parece uns purungos. Será que é purungos? Ó, tem bastante. Bacana, né? Sei lá o que é. Alguém sabe o que é? Deixe aí nos comentários. Vim de longe, você vim aqui ver. Já rodei o 7km. Já cheguei no posto aqui. Eu ia ficar nele, mas é... 10 para as duas. Próximo posto... Está 15km. Lá eu fico. Lá eu tomo um banho. Ó, uma igrejinha ali, ó. Top. Massa. Estou achando que eu preciso ir para a igreja. Não posso ver uma igreja, uma capelinha que estou parando, estou vendo, estou olhando. Então, vou nesses 15km. Já vou adiantar o lado. Até umas 3h30 estou lá. Está gostoso hoje. Hoje o dia está gostoso. Bem agradável. Está 30 graus, mas não está aquele solão. E lá arranjo o lugarzinho para ficar. Tomo um banho, lavo uma roupinha. E só alegria. Está bom de andar aqui. Tudo plano praticamente. Tem uma subida ou outra aí, mas é coisa... As subidas daqui não dá nem para... Falar nada, porque comparação que eu peguei já. Pelo amor de Deus. E outra. O acostamento aqui está um tapete. Tapete. Está muito bom o 101 aqui. Então, vou aproveitar, né? Aproveitar as oportunidades e fazer o pedal render. Olha na frente um campo de pastagem. Grande, gigante. Olha só o tamanho. Grande, né? Quanto tempo não vi uma praça de pedagem. Mais de mês já. Ixi, vem mais. Estamos aí, capaçando. Adivinha quanto que é o pedágio para a bike? Zero bike. Zero bike. Zero bala. Show, né? Aqui está o Saúl e a praça de pedagem lá na frente. Show. Gente, deixa eu te falar um negócio para vocês. De ontem, 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 hoje. Estou tomando água de poço artesiano. Só que é uma água diferente. Não me acostumei ainda. Bem ferrosa. Eu sinto o gosto de ferro nela, assim, sabe? Então, eu tenho pego nos poços, vários poços de combustível. Eu pego essa água e é tudo de poço artesiano. E é bem ferrosa. Então, essa região aqui contém bastante minério. Ferro, né? Interessante. É bom que dá uma resistência para a gente, uma força. Já tomou sopa de prego? Os antigos faziam isso aí, né? Porque não tinha vitamina de ferro, né? Então, eles faziam isso daí para... Colocar ferro no organismo da pessoa quando estava com anemia ou uma coisa assim. E a água contém ferro, né? Essa água que eu estou bebendo. Então, isso é bom também, né? Só não posso acumular muito ferro no corpo. Eu já tive isso. Eu tive que fazer até sangria. Com excesso de ferro no sangue. Louco, né? Ó, parei a bicicleta no outro lado e vim aqui ver um negócio. Estou vendo uma área aqui, ó. Talvez seja uma possível área de camping. Ó a liberdade no outro lado ali. Está bem numa subida. Falta... Acho que um km para o posto, mais ou menos. E é pedra aqui, ó. Vamos ver. Sempre que eu estou chegando no meu destino... Negócio de olhando, já parando. Para ver se eu acho uma área... Que eu possa acampar, caso precise, né? Porque... Vai que não dá certo no poço, né? Sempre dá, né? Mas... É bom ficar prevenido. É uma área grande. Só que é tudo pedra. E tem bastante pedra pontuda. E não tem como tirar essas pedras. É só se quebrar, né? Não vai rolar. Tivesse um matinho aí, alguma coisa. Tem um mato, mas é muito fechado. E tem um paredão já aí, ó. E não rola. Olha, ó. Deixei a bike aí, ó. Cheguei num posto. Cheguei num posto da rede Siga Bem, da Petrobras. Fazia tempo que eu não vi esse posto, porque... Estava mais pelo interior. É uma rede bem boa. Lá em São Paulo eu peguei alguns postos. Muito bem estruturados. São gente finíssima que atende aí. Ó, mostrar um pouquinho da Petrobras. É um posto bem grande. Tem churrascaria, tudo aí, ó. Conversei com a menina ali, a frentista. Disse que é de boa acampar. Vou ver se eu acho um cantinho pra armar barraca aí, hein. Não sei o que vai acontecer com esse tempo. Se vai chover, se não vai. Ah, sei lá. Se eu conseguisse um cantinho coberto, era melhor ainda, né, gente? Mas é difícil. Vamos ver. Vamos ver o que que rola aí. Gente, olhando pra esse muro, não parece que tá caindo. Eu acho que não é legal acampar no lado dele, não, né? Porra, murão, hein. Alto pra caramba. Tá louco, hein. Imagina cair na cabana, acima da barraca. Coitada da barraca e de quem tá dentro. Gente, andei 60 quilômetros hoje. Bem de boa. Saí sete... Nem lembro o horário que eu falei pra vocês aí. Alguém lembra o horário? Ninguém lembra, né? Mas sete e pouquinho, acho que foi. Sete e quinze, alguma coisa assim. Só que eu vim parando bastante, conversando, batendo papo. Xô de boa. Agora eu vou ver aí como é que tá as estruturas. Tomar um banho. Lavar essa roupa. Amanhã eu vou sair mais tarde daí. Amanhã eu tenho menos quilometragem. Vamos preparar bem. Pega uma área de praia. Ver se eu pego, né? Curti mais aí. Ah, mostrar pra vocês. Tentei acender a luz aqui, não deu? Mas um banheirão top, cara. Grandão. Tem três chuveiros. E detalhe, banho gratuito. Eu falei que tava pegando só banho frio. Agora tem banho quente aqui, cara. Show, hein. Os banheirão grandes. Da hora. Fechou, gente. Aqui mesmo. Daria até pra eu morar aqui, se eu quisesse. Tem uma parte aqui atrás. Vou conversar com o gerente. Se der boa de eu dormir aqui, velho. Fechou. Vamos ver com o gerente. Agora sim, roupinha lá, vaza. Tá tudo organizado aqui, ó. Que nem eu falei. Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Senão eu vou ter que armar a barraca em algum canto. Mas é esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Vou ficando por aqui. Já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal se tá chegando agora, tá bom? Deixa o comentário aqui abaixo. Dizendo o que você achou de tudo isso que eu coloquei nesse vídeo de hoje. Tá bom? Gratidão. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau.